Já viu essa anteninha se mexendo por aí e ficou tentando entender se é um vibrador, o que que é? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar como usar o Vagfit. Fala, gurias! Aqui é a Ana Guerin do Insta Vagina Sem Neura. E hoje eu tô aqui pra tirar a curiosidade de muitas mulheres que já me viram lá no Insta Vagina Sem Neura, aonde eu tô lá com o meu pijaminha e só a anteninha pra fora, no meio das pernas, se movimentando. E aí muitos me perguntam, Vag? Isso é um vibrador? Tô usando um vibrador e mostrando desse jeito por aí? Não, gurias! Calma lá! Essa anteninha se chama Vagfit, que é o melhor acessório pra prática de exercícios íntimos. Olha só que incrível! Por dentro, ele não é uma antena, porque muitas pensam que por dentro é tipo uma varetinha que tu deixa dentro do canal e que pode ficar lá espetando, sendo desconfortável. Mas na verdade, por dentro ele é uma base bem pequenininha, um pouco maior do que um OB e fica localizado exatamente no meio da tua musculatura íntima. Então é um acessório que tem peso, então te fortalece, faz o fortalecimento como se fosse um alter ali pra tua musculatura íntima. E quando tu faz um movimento perfeito, porque olha só, muitas mulheres na prática do pomboar focam só no apertar. Só que olha o que acontece, tu só aperta. Tá vendo a anteninha? A anteninha só vibra e muitas vezes cai pra um lado. Mas no momento que a mulher começa a apertar e sugar, apertar e sugar, que é fazer um movimento completo de ativação do assoalho pélvico, a anteninha, ela se movimenta em direção ao joelho. Então olha só como é que seria, ó. Contrai, segura, 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 relaxa. Contrai, segura, 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 relaxa. Se não consegue segurar, contrai, segura, 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 já relaxou. Contrai, segura, 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 já relaxou. Muitas mulheres não têm essa percepção se realmente conseguiu contrair e segurar ou acabou perdendo a contração no meio. Tanto que muitas dizem por aí, Ai, eu consigo ficar até dois minutos contraído direto facilmente. Mentira! Grande parte das mulheres consegue segurar três, quatro segundos com qualidade e depois já começa a despencar essa contração. Pra tu ter ideia, o mínimo de contração, de sustentação são seis segundos pra gente considerar que a musculatura tá boa. Não tô nem falando de uma musculatura super forte, super resistente. É um tipo assim, bom, passei no teste. Mas claro que tem coisa pra melhorar. E além disso, no começo, quando tu tá fazendo a prática, talvez tu perceba que a anteninha, nossa, mal e mal se movimenta porque tua musculatura ainda não tá forte. E depois de uma, duas, três, quatro, seis semanas principalmente que é onde a gente começa a perceber mais resultado, a gente percebe que aquela anteninha que mal e mal se movimentava começou a ganhar mais força e mais amplitude de movimento. Além disso, é um acessório que te mostra se tu tá relaxando adequadamente. Porque não adianta só contrair rápido se tu tá demorando pra relaxar. Porque algumas fazem assim, contrair e relaxei. Não, tem que contrair, soltar, contrair, soltar. Contrair forte e rápido e soltar sem empurrar pra baixo. Só que agora vem o melhor ponto. Muitas mulheres, na hora do exercício, em vez de fazer o movimento de contração, fazem o movimento de expulsão. Usando o abdômen, empurrando pra baixo, relaxa. Empurra pra baixo, relaxa. Empurra pra baixo, relaxa. Nesse momento, a anteninha, ela vem em direção ao umbigo. Então, pra aquela mulher que fica insegura, será que eu tô fazendo o movimento certo? A anteninha, ela vai denunciar caso tu não esteja fazendo o exercício da maneira correta. Vagi, amei! Já quero! Como é que faz? Qual que é o exercício que a gente faz com ele? Calma lá! Olha isso! O Vagifit, ele vem nessa embalagem, que é a coisa mais linda, com entrega super discreta. E além disso, ele vem aqui dentro, com um calendário pra tu conseguir acompanhar a tua evolução ao longo das semanas. E o melhor de tudo, ele é o único acessório do Pompolar que acompanha um curso. Sim! Comprando o acessório, tu recebe aulas comigo, aonde eu te explico como contrair essa musculatura, o que sentir na evolução, como saber, como saber se tá fazendo certo, errado e tudo mais. E além disso, aqui nas videoaulas, tu tem acesso aos teus treinos, do nível preparatório, iniciante, intermediário, e também depois a possibilidade de ser minha aluna, caso tu queira aprender as manobras do pompoarismo ou tirar dúvidas diretamente comigo. Mas então, agora tu já sabe. Quando tu vê essa anteninha se movimentando por aí, tu já sabe que a mulher tá fazendo pompoarismo. Seja o pompoarismo pra melhorar a saúde da bexiga, pra não ter perda de urina, não ter queda de bexiga, como evitar a flacidez da vagina, lubrificar no ponto certo, ter mais orgasmo, ou satisfazer o parceiro também nos momentos de intimidade, porque muitas mulheres procuram a prática do pompoar pra aprender as manobras de chupitar, ordenhar, estrangular, travar. E olha só, com o Vagifit, tu consegue treinar todos os movimentos do pompoar. Pela movimentação da anteninha, tu consegue ter certeza que tu tá conseguindo fazer exatamente o movimento certinho do pompoar. Se tu já gostou do Vagifit, tá apaixonada, já tá querendo um pra ti, vou deixar aqui nos comentários o link pra tu adquirir o Vagifit, o acessório idealizado por mim, com um cupom especial do desconto pra quem assistiu o vídeo até o final. Espero que tenha gostado dessas dicas e qualquer dúvida maior, deixa aqui nos comentários que eu volto pra responder tua dúvida.